Varíola dos macacos, temos aqui em Goiás o primeiro caso suspeito, Almir Costa na tela, trazendo mais informações sobre esse assunto pra gente. Boa tarde pra você, Almir. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos nossos telespectadores do Jornal do Meio Dia. Pois é, esse primeiro caso está sendo investigado, é de uma mulher de 43 anos, ela é aqui de Goiânia, está em isolamento e o material pra poder se confirmar ou descartar se ela está ou não com a doença, já foi coletado e ela está em isolamento. Um outro caso também já foi investigado pela área da saúde pública aqui do estado de Goiás e já foi descartado, só esse é que está sendo investigado neste momento. Nós conversamos com a superintendente de vigilância em saúde da Secretaria Estadual de Saúde que falou sobre essa investigação e também sobre o risco dessa doença que vem se espalhando pelo mundo. Vamos acompanhar a Flúvia Morim. Esse caso aconteceu de uma mulher, de uma mulher, com 43 anos, residente de Goiânia. Já fizemos todos os procedimentos de acordo com o protocolo. Foi feita a coleta de material, estamos aguardando os resultados de exame e essa paciente está em isolamento domiciliar, sendo monitorada pela Secretaria Municipal de Saúde. Pelas informações que nós temos, essa é uma doença que tem uma letalidade menor até agora, é o que a gente tem visto, e a forma de transmissão principal é através das lesões da pele, muito parecido com a catacora, forma aquelas bolhas na pele, mas a pessoa também pode ter febre, adenomegalia, que são as ínguas, pescoço, virilha e também debaixo do braço, nas axilas. Então, surgindo esses sintomas, a orientação é procurar imediatamente o serviço médico para orientação correta e a notificação imediata ao serviço de vigilância epidemiológica. Segundo as autoridades de saúde, em 1% dos casos de varíolas, dos macacos, 1% das pessoas, infelizmente, morreram. É uma letalidade considerada baixa e aí nós fomos ouvir, um especialista, um médico, para saber se é motivo de pânico, de muita preocupação em relação a essa doença que está se espalhando. Essa doença é uma doença que parece muito com varíola, parecem lesões na pele, como bolhas. E frente a esses sinais e sintomas, deve-se procurar um médico para participar desse diagnóstico. Então, nesse momento, é um momento de atenção, não é momento para pânico, mas a vigilância epidemiológica está muito atenta a esses casos, ou possíveis casos de varíola do macaco acontecendo no Brasil. E olha só, segundo a Organização Mundial de Saúde, já foram confirmados em todo o mundo 2.103 casos de varíola dos macacos e 20 já foram confirmados aqui no Brasil, em vários estados. Foram 80 casos notificados, os outros todos foram descartados, alguns ainda estão em investigação, mas 20 já foram confirmados. E segundo as autoridades de saúde também, os cuidados de proteção em relação a essa doença são os mesmos que a gente pratica quanto a Covid-19, a lavagem constante das mãos, uso de máscaras e se preocupar com esses sintomas que as autoridades acabaram de passar. Aparecendo esses sintomas como essas feridas na pele, a melhor providência é procurar uma autoridade de saúde, tanto para que o caso seja investigado, sendo notificado, seja investigado, quanto também para haver o isolamento da pessoa e evitar que esse caso se espalhe, viu, Luciana? Ok, Almir, obrigada pela sua participação. Uma boa tarde.